E aí gente, agora são mais ou menos 10h10 da noite, tô aqui no aeroporto de Congonhas, chegou a informação de que a Carol Peixinha, sabe que tá no limite agora, que era do BBB, então, ela vai desembarcar aqui no aeroporto de Congonhas. A informação é essa, vamos ver se dá certo, né? Tá vindo de Salvador, vamos ver se ela chega mesmo. Ó, o voo que era 10h20 de Salvador, ó, adiantou 10h08, acabou de pousar. Agora é torcer pra dar certo. O portão de desembarco é aquele ali, ó. Já é difícil por natureza encontrar as pessoas. Agora então, na pandemia, e tá frio aqui em São Paulo, então é gente de máscara, de gorro, toca. Rola uma tensão, sabe, pra não perder. Tem que olhar pra todo mundo. E ainda aqui, não sei se são todos os aeroportos, mas o aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo, isso tá dando uma ajudada. As pessoas estão sendo paradas, pra ferição da temperatura. Então, mas tudo isso aumenta a tensão. Vai dar certo, tem que dar certo. A gente tem que pensar positivo. Nada da mulher. Difícil. Drama, drama. Vem, Carol Peixinho, cadê você, mulher? E a tensão aperta cada vez mais, né? Porque quase que é meia hora, quarenta minutos, não para de sair gente e nada da mulher. Mas fica naquela dúvida, perdeu, não perdeu, a mulher passou, você não viu. Vendo, vendo, máscara, ela, Carol Peixinho, é pequenininha. Fica aquela tensão, né? Será que perdi? Ai, meu Deus. Olha lá, a gente olhando pra um lado e ela chegando de outro. Finalmente. Chegou, chegou, chegou. Bom, gente, vocês viram aí que ela desembarcou, né? Quase me deu um puta susto, porque eu tava olhando pra um lado e ela veio por outro. Então, assim, não deu pra filmar o momento que eu tava fotografando. Opa, deixa eu arrumar a máscara. Não deu pra fotografar, é, filmar o momento que eu tava fotografando, porque eu tava concentrado nas fotos. Mas deu certo, graças a Deus. Hoje deu certo. Então vamos pra casa feliz. Daqui a pouco vocês vão ver fotos dela por aí, em todos os sites e tal. Graças a Deus deu certo. Chegou a informação aí que vai ter mais coisa essa semana ainda, hein? Até uma próxima. Vou falar igual todo mundo. Deixa o like, se inscreve no canal do Famosando, que agora a gente vai fazer alguns vídeos aí mostrando um pouquinho da nossa profissão. Valeu? Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL